A gente agora fala de Piuí. A aluna Mariana Cecília da Academia do Jogo Gladiadores do Piuí Tênis Clube brilhou na etapa do Campeonato Brasileiro em João Pessoa, garantindo sua vaga na grande final. Agora, além do desafio nas competições, a atleta busca apoio financeiro para realizar o sonho de se consagrar campeão. Bem, o repórter João Vítor Emanuel conversou com a Mariana, o seu treinador Sebastião e o presidente do PTC, o Enio Leal, que falaram sobre a trajetória e os próximos passos dessa promessa do esporte pilhiense. A karateka Mariana Cecília, de apenas 9 anos, vem mostrando que determinação, disciplina e muito treino podem levar a grandes conquistas. A aluna da Academia do Jogo Gladiadores do Piuí Tênis Clube, Mariana tem se destacado em campeonatos regionais e estaduais de karatê. No dia 13 de setembro, ela deu mais um grande passo em sua carreira ao participar da etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê realizada em João Pessoa, na Paraíba, onde obteve o resultado excelente, garantindo sua vaga para a grande final do campeonato, que acontecerá em novembro deste ano. Seu professor Sebastião destacou o foco da atleta. Ela conseguiu um êxito de ficar em terceiro lugar. Ela conseguiu a vaga para a final do Campeonato Brasileiro, que essa foi uma etapa classificatória. Ela conseguiu a vaga para a final do Brasileiro, que vai ser em Recife. Então, agora a gente vai correr atrás, ver se a gente consegue uma ajuda, um patrocínio, para poder ir representar Minas na final do Brasileiro. Já pensou? Trazer uma conquista para o clube aqui, para Pinhuí, para Minas, de uma etapa do Brasileiro. E agora eu vou falar com a Mariana, essa estrela aqui. Mariana, conta para a gente como que foi sua experiência. Essa medalha aqui, o que é? Você jogou no sub? Eu participei no campeonato, na etapa do campeonato lá em João Pessoa. Eu fiquei na classificação de terceiro lugar e eu vivi uma experiência muito boa lá, de estar subindo no pódio, de estar competindo nessa etapa tão grande. É um passo muito grande na minha vida no Karatê. Com certeza. Me conta também como foi sua preparação para isso. Eu tive bastante preparação nos treinos. Minha mãe me ajudou muito a conseguir ficar lá na mente, não ter muito nervosismo na hora de competir. Mas deu certo, né Mariana? Deu bastante. Além de sua participação de sucesso no campeonato, Mariana aproveitou a ida a João Pessoa para participar de um training camp de dois dias com o tricampeão mundial de Karatê, Douglas Brose. Uma experiência muito boa de estar treinando com um cara assim tão grande no Karatê. O diretor do PTC, Enio Leal, também expressou seu orgulho pela jovem atleta. A gente fica muito lisonjeado, entusiasmado em investir mais, né? Toda a nossa diretoria. É um privilégio para a gente já ter alunos colhendo os frutos no Karatê, né? Com o nosso professor Tchão. Já destacando em cenário nacional. Então, é um trabalho. É uma sementinha que a gente vem plantando já há alguns anos e, graças a Deus, já está dando frutos. Sinal que a gente pode investir mais, que o retorno é certeiro, né? Com a vaga garantida para a final do Campeonato Brasileiro, Mariana agora enfrenta um novo desafio. Buscar apoio financeiro para custear os gastos, que não são poucos. Bom, eles podem entrar em contato com o clube, o clube passa meus dados. Por exemplo, quem quiser patrocinar a Mariana, eu vou passar os dados da mãe dela, a gente vai entrar em negociação. Eu acho, tipo assim, nesse nível que está, qualquer ajuda que o empresário ajudar, já ajuda a gente. A gente poderia fazer uma bandeira com a logo dos empresários, ajudar com pouca coisa, nem precisa ser muito. Juntar vários empresários aí, ajudar. Cada um ajuda um pouquinho, a gente consegue uma ajuda para estar facilitando o sonho dela, né?